Está desilenciado porque hoje em dia Quase ninguém mais posta um algo que preste De joelhos dobrado eu vi minha veinha Pedindo papapá, escuta suas preces Mas um dia comum pra quem mora na terra Semáforo vermelho ninguém mais respeita É que a F parece com tag de guerra Por isso ninguém mais trampa pra comprar lambreta A inveja te abraça hoje e amanhã te mata Na selfie contigo o braço grudado o pescoço Faz aceito e ganha trinta moedas de prata O apeto de mão do trato é um beijo no rosto No GTA nós faz o código e a grana cai Vida real nós faz investimento e a grana vem Nós conquistou sem receber a mesadinha do pai E meu império eu construí sem pisar em ninguém Atrasalado eu tô querendo distância É rival da esperança Dei um tchau pra arrogância Foquei nas minhas crianças Não importa a distância O segredo é constância Joerinho no chão e fé no pai Avisa que nós é o funk E manda os monte Curtindo as noites Só braço forte E manda o norte Sentido ao sol Nós vai conquistar Avisa que nós é o funk E manda os monte Curtindo as noites Só braço forte E manda o norte Sentido ao sol Nós vai conquistar Avisa que nós é o funk E manda os monte Curtindo as noites Só braço forte E manda o norte Sentido ao sol Nós vai conquistar Trabalho dobrado sem dar chance pra azar Ocado no momento então não tenta brincar Que pra fazer girar Tive que me dedicar Agora é hora da melhora chegar pra se instalar Eu tô com as exclusividade que ninguém tá tendo Eu tô com a senha e o acesso ao redos lançamento Tô com o cacheto e ele é mestre Eu só vou aprendendo Se a cada dia é uma página eu sigo escrevendo Inspiração virou tudo que tá girando ao redor Evolução é só lembrar que ontem tava pior Serenidade pra quebrar todas as fronteiras Estraçalhar todas as barreiras Aqui no sonho tem toda um nó Visão de criatividade Poucos compreendeu E se um pingo virou letra no refrão sou eu Cantando umas realidade Lembrando dos mil Que pode faltar de tudo Mas só não pode faltar no carro Avisa que nós é o funk E manda os monte Curtindo as noites Só braço forte A baixada é a noite Sentindo ao sol Nós vai prosperar Avisa que nós é o funk E manda os monte Curtindo as noites Só braço forte E manda o norte Sentindo ao sol Nós vai conquistar Avisa que nós é o funk E manda os monte Curtindo as noites Só braço forte A baixada é a noite Sentindo ao sol Nós vai conquistar Ei Só pra lembrar Te marquei E aqueles que de mim dava risada Que eu vendia roupa na sana Graças a Deus progredi São os mesmos que apontar minha caminhada Nem sabe minha jornada pra chegar até aqui Pede a benção que ela vem E a crença pra quem tem Comecei com seis blusas e um tênis Almejando a vitória ela vem É que os moleque tá pop né Passou no Vila Clara e saiu lindão De ler a preferência é só jacaré Lasquei do Big Croc pra ficar chavão Não sei se vou de doze ou miso ou não no pé Hoje no guarda-roupa tá tendo opção Me trajei de lalá e me brindei de fé Foi só questão de tempo pra ficar fortão Deixa o quebrada vencer A evolução do menor Também teve que perder Pra colher dias melhor Abra a garagem pra ver Evoquei a rola Foi nós seis pra merecer Com muita luta e suor Hoje ele vende Lacoste O modelo Miami Open Coração de Big Croc Tão tudo pisando o corpo no palme Hoje o Betinho tá forte É mais a fonte que o shopping Merecimento do corre Deus abençoe-me A de uma de hoje é loja de a milhão Tem vários planos diferentes, produto do bom Mas se eu tô contando o vento Não é pagando de marrento Eu cancelei as brasileiras e vou de exportação E lá na Vila Claro o pai já avisou Que quando nós saca cê vai tomar um susto Só sei que nós assombra os estoques Leva todos os Big Croc, os doze mola e vários misuno Hoje na Vila variou Vários artista, vários jogador Vários na IPA, vários conquistou Uns tá na luta e outros chegou Respeito, não se compra se faz com o tempo Na zona sul de São Paulo surgiu mais um talento Hoje o Betinho e Vila Clara pra nós é exemplo Superação de maloqueiro Você já pensou? Abra a franquia Não é de droga, a mercadoria Pano do bom, a reveria Jogado caro, diversifica Lança um doze mola dos novos Graças a Deus pisando o pão O Rio menor vem do porco e pode escolher Até o das antiga, acredita Se quer o bongo tem Se quer Nike Shark tem também Vermelho e azul Vou ficar chavando um alezinho na zona sul Com a morena tatuada bem trajada de bubu Eu vi de lá E sempre quis ter Então fui buscar Vila Clara é a fonte Vou de lá Pago pra ver Então fui buscar Vila Clara é a fonte Digo 4k na cara 50k no bolso Nós não é ladrão, mas tamo roubando a cena de novo Tá ligado é o dom, não vai entrar em choque Com a nave de 300 mil quando vê nós no toque Pai tá estourado e esquece E o pretão tá breque Evoque o white sem teto Os bancos de couro red Feita do timão, no Vila no pião Orgulho pra dona nena, seu filho é inspiração Hoje nós tá contando os milhão Mas a humildade dobrou Vou passar pela sua quebrada de foguetão Com os kit do Vila Clara que nós lançou Vou de Lecoque, o Mizunão Dom do toque no toque dos trator Betinho deixou nós fortão Nos traje raro nós embaçou Vila Clara é o pique, desacato de kit Pago só no Pix que eu não ando com a carteira E elas não resistem, o Lacoste me deixou chique Vou de Djokovic, lasco o Mizunera A minha vez vai ficar putinha, não tenho pena Eu vou sacar do croco, eu tiro o verde, mesma cor da pera Vai descer cartão e vai subir as fila em peta Eu colo na segunda e volto na sexta-feira Deixa, deixa que nós vai gastar Não tô querendo pagar É superação pra você se espelhar Deixa, deixa que nós vai gastar Não tô querendo pagar É superação pra você se espelhar É o set do Vila Clara, DJ Boy, raridade Vê, vê, vê Um salve pros vitoriosos, referência pras crianças Um deixa pros menor nunca perder a esperança Um forte pra dar sorte a todo canto, nós balanças As brisas neuroses, cada rima nós espanca, olha aí Quem disse que eu não ia tá lá Fica capenga, mano, só de observar De passo a passo, nós botar pra caminhar E quando aplica, nós investe pra retornar Reveste lucro que vem pra prejudicar Fica firmão com paciência que sua hora vai chegar E o dia a dia e a aparência vai aprimorar Vai atualizar, vai avaliar Tudo que eu merecer eu tô pra conquistar Minha quebrada eu vou trazer a chance de sonhar Segura o voo do rasante quando decolar Que hoje nós é empreendedor Pra várias bocas é fruto de sustento E suas talentos aqui não é tende só Vá dobrar à disposição, muita machimão na obra Que hoje nós é empreendedor Pra várias bocas é fruto de sustento E suas talentos aqui não é tende só Vá dobrar à disposição, muita machimão na obra Hoje ele vem de Lacoste O modelo Miami Open Coneção de Big Croc Pisando fofo no Balmain Hoje o Betinho tá forte É mais a fonte que o shopping Merecimento do correr Deus abençoe, amém Quem é esse neguinho? Só ouro maciço E quem diria isso? Hoje tá fácil pra essas putas nos abrir um sorriso Os boqui não queria ver o preto desportivo Hoje tá tendo pra escolher, não vai acelerar Despojado ao ponto de não ligar pra dinheiro Faço falar depois que o preto tá aposentado Nós investe o top com os boys, só que não é herdeiro Só que nós sem dinheiro e nada por nada Mais rato que só professora de matemática E nós já com o salário de um jogador de ponto Hoje nós patrocina a festa das bebê cabala E deixa que o procedimento é por minha conta E hoje nós tá fim de balançar no mar E vai mandar o pique das mais de cabalona Dinheiro nós tá tendo até pra empilhar Então vai play no game e fogo na bomba Hoje nós tá fim de balançar no mar E vai mandar o pique das mais de cabalona Dinheiro nós tá tendo até pra empilhar Então vai play no game e fogo na bomba Se de repente embola a mente Nós faz tudo diferente no pique de repente Nós deixa a vida mais pá Que eu vou dar o play no game E com certeza a hora é essa sem esperar demais Ou por favor cê não dá dessa Que o relógio mostra o tempo Mas não espera cê passar Então cê tem que pá Cê tem que machar E se do jeito que cê planejou Não deu ficar pra baixo não Ó nós aí quase 10 anos e hoje que deu bom Sei que é tão difícil pra quem nasce favelado Mas nada me impede de ir pra cima mais bola No jeito maloqueiro Ataca macha sem erro Macha sem erro Sei que é tão difícil pra quem nasce favelado Mas nada me impede de ir pra cima mais bolado No jeito maloqueiro Ataca macha sem erro Macha sem erro Mas ô playboy Viu que a verdade dói O que seu pai te deu é diferente Do que na rua cê não constrói Aqui não tem super herói Nem bandede no dodói Fui de pé, vim de trator Eu só nem sou cowboy Então puxa o freio, falastrão Põe colírio na visão Olha lá Mais um caixa bonito cê feio É só mais um em um milhão Cê pra nós é diversão Pera lá que na sua mente Nós vai dar um passeio E hoje se eu chamo Parceiro de irmão É camaradagem Oi, não confunda com o comum Cê quer de verdade Cabo com o balde Mas vê se eu não esquece Nós daqui é pitbull Cês daí é tudo lésbio E o gravata Que não deu nada por mim Quer saber como é que eu vim Eu quero mais aquele cipô Oi, que se foda não Quero jogar bem no seu carão Os progressão Os porretão que nós adquiriu Desabotou O primeiro botão da gola Apolo Joga o trenzinho na cinta E o malote vai no colo Bota os trampos pra caminhar Fiz essa pra te avisar Que o retorno vai ser bem pior Cê tá moscando por aí Deixando o tempo passar Única coisa nesse mundo Que não compra É a liberdade E a vontade de sonhar Então deixa nós cantar Eu vou desabafar É que tem várias dali Querendo pagar de crente É que tem vários daqui Querendo ser mais com a gente É que tem vários de lá Pensando bem mais pra frente É que tem vários de cá Que tão parado no tempo Mas se o céu clareou Vai no corre pra ver Se tua nave não chega Disposição é o que importa Esqueça tudo Vamos de marcha na carreta Pra macho e olha onde nós chegou Com muito esforço e dedicação Eu fui no corre Cê também pode chegar Onde eu cheguei O impossível é só questão de opinião É que tem vários de cá É que tem vários dali Querendo pagar de crente É que tem vários daqui Querendo ser mais com a gente É que tem vários de lá Pensando bem mais pra frente É que tem vários de cá Que tão parado no tempo É que tem vários dali Querendo pagar de crente É que tem vários daqui Querendo ser mais com a gente É que tem vários de lá Pensando bem mais pra frente É que tem vários de cá Que tão parado no tempo É que tem vários dali É que tem vários daqui É que tem vários de lá Querendo parasitar Querendo parasitar Assim não dá Sei que é tão difícil Pra quem nasce favelado Mas nada me impede De ir pra cima mais bolado No jeito maloqueiro Ataca macha sem erro Macha sem erro Sei que é tão difícil Pra quem nasce favelado Mas nada me impede De ir pra cima mais bolado No jeito maloqueiro Ataca macha sem erro Macha sem erro Ave Maria Tinha que ser hoje orelha E aí orelha Já vai visando a concorrência Você tá voando cachorro E foguete não tem ré Tchau L.D. Não sou mais um Quero ver você também ser diferente Tá aquela que na mesma hora Da sua cara tapa faz de tudo Pra salvar a gente Sabe eu ando meio desesperado Penso nesse mundo louco Mundo errado De lembrar do que já fiz no passado Relembra de quando cometi assalto Nossa como a minha vida era sofrida Mostra o cacho a passar a mala de droga Foi muito difícil pra eu vencer a corrida Agora é só eu manter minha vitória Olha o meu troféu Aperto o start do tour Olha o castelo de papel Não tenho fiel Amor só de mãe quero dor Te trago a lua do céu Olha o meu troféu Aperto o start do tour Olha o castelo de papel Não tenho fiel Amor só de mãe quero dor Te trago a lua do céu Tudo que eu passei teve um propósito Todos os pecados as gotas de lagrimas Hoje é cachoeira enchendo meu copo Desce só de blue e umas dez garrafas Tudo que eu passei teve um propósito Todos os pecados as gotas de lagrimas Hoje é cachoeira enchendo meu copo Desce só de blue e umas dez garrafas Quem diria? Quem me dera? Quem me guia nessa terra? Deus é o comando, ele que manda nessa porra toda Ele que resolve qualquer ideia Quem diria? Quem me dera? Quem me guia nessa terra? Deus é o comando, ele que manda nessa porra toda Ele que resolve qualquer ideia Olha o meu troféu Aperto o start do tour Olha o castelo de papel Não tenho fiel Amor só de mãe quero dor Te trago a lua do céu Tudo que eu passei teve um propósito Todos os pecados as gotas de lagrimas Hoje é cachoeira enchendo meu copo Desce só de blue e umas dez garrafas Quem diria? Quem me dera? Quem me guia nessa terra? Deus é o comando, ele que manda nessa porra toda Ele que resolve qualquer ideia Quem diria? Quem me dera? Quem me guia nessa terra? Deus é o comando, ele que manda nessa porra toda Ele que resolve qualquer ideia Ele é meu troféu Aperto o start do tour E no meu top é de mim Tu na ponta do bonde puxando o time É na disposição que não é foga Tinha aqui chavinhando de Brookfield É tipo um avalanche nas lojas E se for perguntar se pode Nós de família vem com resumo Não se importa se é Corso ou Porsche O importante é nós chegar no rumo Peco os menor que sempre lutou Muita garrafa pra vencer Pros que desacreditou Hoje vai pagar pra ver Um brinde pros favela Vitória pra nós Sou mais um que vem dela Vencendo com a voz O vácuo da nave na foto Que vira brinquedo na mão Se coloca Dá só quanto cilindro Tendo esse motor Que os menorzinho toca Não tem nada nesse mundo maior Que a nossa gana por vitória Sem ganância, sem luxúria Se é pra Deus Todas as glórias Peco os menor que sempre lutou Muita garrafa pra vencer Pros que desacreditou Hoje vai pagar pra ver Um brinde pros favela Vitória pra nós Sou mais um que vem dela Vencendo com a voz Aê, Lilian, satisfação Toma cuidado com os seus amigos Tô nessa vida já tem um tempão Para o cipoca e toma prejuízo Aê, Lilian, você é a geração Que tá pronta pra reescrever o hino Perifere que vencedor A ser neurose eu me inspiro Entendeu, moleque do outro? Vários dizem, quer diria Mas no fundo cê sabia Que chegaria o dia E da fama que cê se inspirou Também um dia me inspirei em alguém Toma ciência da sua resposta Leva a bandeira do funk além Tempos menor que sempre lutou Muita garrafa pra vencer Pros que desacreditou Hoje vai pagar pra ver Um brinde pros favela Vitória pra nós Sou mais um que vem dela Vencendo com a voz Tempos menor que sempre lutou Muita garrafa pra vencer Pros que desacreditou Hoje vai pagar pra ver Um brinde pros favela Vitória pra nós Sou mais um que vem dela Vencendo com a voz Satisfação, raridade Você inspirou, eu como inspiro Os menor da periferia E mesmo eu sonhando lá atrás Eu sabia que um dia chega o dia Embalando nos fichicurrare Eu nem lembro de tanta dor Hoje eu posso falar pra você Maloqueiro O meu dia chegou Vai aí DJ Pedro Maestro Vim Sai Vim Sabe de palma pro raridade Aê caralho Ô Jão Na reserva Peraí Daí Na reserva Eu vim da onde é difícil a oportunidade As chances nunca foram a mesma pra um favelado Mas isso nunca me deixou nem um pouco abalado Foi combustível pra continuar o meu legado Mas imagina se eu não tivesse acreditado Aonde que eu ia parar, estaria parado Não estaria agora na indecisão do carro Que eu vou pegar pra ir trombar a loira do meu bairro E eu vou de Porsche, recalque não vai aguentar Hoje a firma tá forte, só vencedor tão bora brindar E eu vou de Porsche, recalque não vai aguentar Hoje a firma tá forte, só vencedor tão bora brindar Deus me livre e guarde da inveja e dole o gordo Já fui derrotado, hoje eu sou vitorioso Não tô de nem o peito dos novos Porque passei na Volvo E mês que vence pra troco de novo Minha mente já fez dinheiro, hoje ela faz bem mais É que eu tô bem diferente de um tempo atrás Mó saudade bate de um amigo meu Que ele esteja em paz ao lado de Deus Fude double X tampando a minha face No pé for de quatro bolas só pra não perder o costume E a bandida que me instiga hoje vai tá na vontade De sentar pros porra louca e sente o meu perfume Se eu imbicar de tag eu vou voltar com uma rabuda Ela vai voltar mais tarde, vem na sexta, vai em segunda Avisa pra sua amiga que nóis se tromba na curva Nóis é merecedor, então é pau nas putas Se eu imbicar de tag eu vou voltar com uma rabuda Ela vai voltar mais tarde, vem na sexta, vai em segunda Avisa pra sua amiga que nóis se tromba na curva Nóis é merecedor, então é pau nas putas Sou pejete do Jesus Cristo, sou vitorioso Antigamente pop feio, na atual empresário ricoso Bem desenvolvido, bem solto Girando o vento forte pro filhote não passar sufoco Tô no peão, tô no peão escutando Pandora Lembrando do passado, não é na busca de um milhão de dólar Hoje 12 mola, olha quem tá Com valorar na cara, tá David pra tocar Ah, pra te tentar Lembrando do neguinho da escola e uma louca pra acertar Eu vou lutar Se a passagem tá cara, minha nave eu vou lançar Minha coroa, minha coroa tá Michelle Obama Aliança da bullying pra primeira dama E os invejosos vivendo um drama Enquanto os maluquinhos honk tiram o pé da rama Jogando com raça, nós é pitbull Ouvi o rosnado dentro da bag Só nota azul, nós trouxe de respaldo Esse ano eu tô convencido Que meu carro do ano é um Mercedes convencível Maluqueiro enriquecido Com as pilha de dinheiro não ilustrativo Bate bem meus lucros e meu vulgo é lucrativo Muito tempo na luta é só vitorioso dentro do patinho Partiu, na rocação extrema Fumaça subiu, saiu do incenso de crema Valendo piques de mil Prazer voadeira Que senta pro tio a noite inteira Partiu, na rocação extrema Fumaça subiu, saiu do incenso de crema Valendo piques de mil Prazer voadeira Que senta pro tio a noite inteira Hoje ela subiu, o dinheiro não cantou Calcinha dela caiu Ela que fez arafuca Mas caiu na teia É marcha nas chuca Depois nas bloqueia Agora que é vitória Você quer colar do lado Mas lembro muito bem quando eu fiquei isolado No quarto até dar um salto E tomar de assalto Pau nas piranha e bala nos falsos Vitorioso Vitorioso Assim que elas me chamam Com um card back da cor do Barack Obama Tá uma maravilha Tá uma maravilha, inveja acompanha E vê se me esquece Com duas na norte Com três lá da leste Agora as coisas acontecem Agora as coisas acontecem Salve quebrada, saudosa quebrada Aonde tudo acontece da ponte pra cá A desigualdade em pedra de uma cota Só que a vitória dos maloca Se não chega nós manda buscar Hoje tem baile na quebrada poca Aquele giro na perifa de GLA Lupa da Oakley, Brookfield, os doze e mola O cordãozão pra fora e a fumaça do chá É que os menorzão de trovão apavora Chamando atenção das cocota de volta pro ar O pai é chato, só corta as gostosa A favela deu a resposta, boy pode chorar Oh meu Deus, ilumine a família Ilumine a quebrada e proteja os meus Muitos vão falar que é sorte Poucos sabem o que nós correu Oh meu Deus, ilumine a família Ilumine a quebrada e proteja os meus Muitos vão falar que é sorte Poucos sabem o que nós correu Vitorioso da favela eu sou De mil e duzentas com a parte na garupa Hoje é fato, vai jogar o popô Mas pra chegar nessa fase Meu mano foi mó luta, né? Já me desprezou por outra de a pé Me ignorou pela condição Mas pro favela nunca vai faltar a fé Quem veio da dificuldade não desiste não Sou maloqueiro e verdadeiro Vitorioso mesmo Porque eu nasci pra vencer Odeio perder Não é porque eu vim da família pobre que eu não vou merguer Sou maloqueiro e verdadeiro Vitorioso mesmo porque eu nasci pra vencer Odeio perder Não é porque eu vim da família pobre que eu não vou merguer Pega uns flash, um masquete Elas pedem um pouco mais Mandar essa grana no TED pros Black Sofrimento nunca mais Devolve a taça pros preto Sou Robin Hood e trago todo esse ouro pro gueto Vejo vários comendo ouro e arrotando caviar Tô de canto, não me espanto com essa sua falsidade Menor toca no falante Elas querem sentar de caça Ficar de pirraça, deixar de lado Devolve a taça pros preto Sou Robin Hood e trago toda essa grana pro gueto Menor toca no falante Elas querem sentar de caça Ficar de pirraça É foda como o tempo passa e o mundo não roda Antes não tinha nada e hoje nós dentro sobra Sei que eu tô no caminho certo pela vitória Obrigado mãezinha, gratidão pela senhora É só história e glória Hoje nós tá benzão e os bicos se incomodam É só história e glória Hoje nós tá benzão e os bicos se incomodam Vitória lá lá na picota Uns quilo nas cordas acordei pra buscar Se hoje nós canta, nós conta Só o vitorioso que vem pra ficar Vitória lá lá na picota Uns quilo nas cordas acordei pra buscar Se hoje nós canta, nós conta Só o vitorioso que vem pra ficar DJ Luizinho Precisa gritar, moleque Ave Maria Tinha aqui seu senhoria E quando eles tramam minha queda Não restaram pedras sob pedras Ó senhor, que anos aí de cima pai Pois aqui já não existe mais paz Aqui são pais contra filhos Filhos contra pais E nesse meio tempo Eles tentam contra minha vida Tramam para cavar a minha cova Mas assim está escrito pai Que nem uma folha a cara da árvore Me esforço pra ser uma pessoa do bem E quando eles tramam minha queda Quem dera se eu voltasse no tempo Porém Não restaram pedras sob pedras Vivemos em tempos difíceis Onde vários edifícios Brotaram no lugar dos pés de cucar Aonde a sabedoria é comprada em bitcoins Pelo Gmail de alguns filhos Aonde as balas perdidas acharam mais um dos meus Eu inocente sempre levo a culpa Na escola ensinava assim Que o vilão era o zazido Mas a malvada sempre foi a culpa O chip da besta circula nas mãos direita Disfarçado de maçã Encontra as câmeras na campa traseira Minha vozinha me falava de um livro Que previa tudo isso E vários loucos dizem que é tudo besteira Eu te pergunto quem descobriu isso tudo O sistema cria o coronio O lucro é o tubo de vacila cheia E o senhorzinho que analisou tudo isso Diz que o tubo tá vazio E que a culpa era já enfermei Me esforço pra ser uma pessoa do bem Enquanto eu estramo minha queda Quem dera se eu voltasse no tempo porém Não restaram pedras sob pedras Me esforço pra ser uma pessoa do bem Enquanto eu estramo minha queda Quem dera se eu voltasse no tempo porém Não restaram pedras sob pedras Aê! Só pra lembrar! Te marquei! Então, blá pro macheta Minha vida Minha vida